Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis pra vocês. Acesse agora mesmo o nosso site, tvvianet.net, e solicite um teste grátis. Canal Sovitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Em busca de talentos para as divisões de base, o Vitória realiza uma peneira neste sábado, 18, às 9 horas, no campo de São Cristóvão, na rótula do aeroporto, em Salvador. Os garotos que quiserem participar da seleção ter entre 13 e 16 anos. A peneira será para todas as posições. Os candidatos precisam levar documento de identificação, atestado médico, exame de eletrocardiograma, chuteira, camisa, menhão, caneleira e short, além de autorização dos pais ou responsáveis. Este artigo foi lido no site barradao.com. O site da Nação Rubro Negra. Na descrição deste vídeo, você irá encontrar um link direto para o artigo. O título deste artigo, pode ter sido alterado pelo administrador deste canal. Baixe o nosso aplicativo, e assista jogos ao vivo com imagem grátis. Veja mais detalhes nos comentários deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, e deixar o seu like para este vídeo. www.youtube.com.br Sou Vitória Vitória É o meu amor!